Olá pessoal, bem-vindos à arte com a minha vida. Hoje eu vou mostrar uma pintura e mais uma história com a Tessã. E o Pedro vai dar uma testemunha e vai durar. Eu desceu um ar, gente, que teve um dia que eu ia subindo uma escada bem alta, que é lá no teto. Aí depois eu caí e baixei a cabeça lá no chão, e a minha tia veio e me ajudou. E você poderia até ter morrido, né Pedro? É, poderia ter morrido feio, lá na sede. Na igreja sede, olha, graças a Deus, Deus te deu um grande livramento, né? Obrigado por seu testemunho. E aqui está a Rebeca, a irmãzinha dele. Tenho certeza que ela também tem testemunho na vida. Você quer contar um testemunho também, Rebeca? Sim. Não conta pra nós. Uma vez um cachorro me deu na minha boca, e eu era bem bebezinha. Aí eu fui para o hospital e fiquei bem. Glória a Deus, graças a Deus. E levou dois pontos. É, mas graças a Deus que o Senhor também trouxe uma grande vitória aí, né? Oi galerinha, tudo vamos começar igual a Rebeca falou. Papai do céu, obrigado por esse dia tão maravilhoso, por nunca ter o que nos soltar. Abençoa cada dia por respirar. Comer bem. Abençoa cada dia, de cada noite. Abençoa todos. Abençoa todos. Abençoa todos. Abençoa todas. Abençoa todos. Abençoa todos. Abençoa normalmente. Abençoa a Júlia. Abençoa também, de cada bebida. Abençoa a Rebeca. Abençoa a Júlia. Abençoa scores. Abençoa a Júlia. Vamos iniciar o nosso desenho. É um retângulo sobre o outro retângulo, até formarmos uma torre. A nossa história de hoje começa em Gênesis capítulo 10, versículos 25 e 32. Quando, sem filho de Noé, teve um tataraneto chamado Peleg. E o significado deste nome Peleg é divisão. Foi nesse tempo que começaram a construir a torre de Babel. Foi nesse tempo que foram divididas as nações na Terra, depois do dilúvio. Se inscreva no canal. Em Gênesis capítulo 11, versículo 4. Eles disseram, Vejam só, crianças. A desobediência era muito grande. Deus disse, Não é isso que eles queriam, exaltação própria. Nós devemos exaltar e adorar o nosso Deus. Assim que você terminar de pintar o céu, pinte a vegetação ao lado, usando um verde escuro na parte de baixo e um verde mais claro na parte de cima. Faça também algumas árvores usando apenas o verde escuro e o marrom nos troncos. Além do verde claro nas pontas da vegetação, use também um pouquinho de bege. Ou amarelo na parte de baixo. Ou amarelo na polis claro. Para pintar a torre, use a cor marrom e a cor bege. Você vai fazer pequenos pontos marrom e depois vai intercalando com a cor bege. Música 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 Capítulo 11 e versículo 7 de Gênesis, Deus disse, Venham, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo desceram na terra e confundiram as línguas, Ah, eles não conseguiram mais construir aquela cidade, aquela torre de papel, porque quando um pedia tijolo, vinha água, daí pedia água, vinha tijolo, pedia o prego, vinha o serrote. Era tudo assim, eles não se entendiam, ninguém compreendia a língua um do outro. Música Aí surgiram várias nações e se espalharam por toda a terra. Música Música Você pode também fazer pequenos pontos bege e depois intercalar com o marrom. Música Estou usando a tinta preta para fazer esses traços. Música 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 Nesta historinha de hoje aprendemos que a melhor coisa é obedecermos ao Senhor, servirmos a Ele de todo o nosso coração, porque Ele cuida de nós e nos abençoa no nosso dia a dia. Vamos reconhecer a Ele de todo o que só Ele merece, toda a honra, glória e louvor. Música 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 Música